Olha isso, que sacanagem, velho, o João lá Pegou o colete aqui com o pessoal, né, meu amigo? Sacanagem, 10 metros pra dentro da água aí, ó Pessoal pescando aqui, hein Vai chegar lá, ó O vento tá jogando pra lá Vem lá de São Paulo atrás dele Caraca! Eu jamais ia imaginar que tinha gente aqui, pô, pescando E a estradinha, ó, só o funilzinho dela, né? Olha lá, filha, que gigante Vai ter que ser muito cabelo pra trazer ele Vai Pra ele não deitar, né? Tá chegando Será que a troca ainda tá acesa? Tem que estar, né? Não tem, não tem fogo Não? Não, é só o ar dele mesmo e o sol, né? O sol ajuda bastante Porque se ele fosse aquele de tocha, ele tinha apanhado o fogo na hora que virou, né, tia? Mamãe Ele não tem aquela praça de fogo, tia Pegou, hein, Chico É grande, hein, mãe? É grande, meu, tem uns 10 metros Olha isso A abelinha aqui, o pessoal aqui, ó Pescando Que Joanópolis Sacanagem, ó o João vindo com ele empinado Pra trazer ele, ele vai ter que tirar a cangaia Não, é só, do jeito que ele tá ali, é só ele vir de costa De costa, irmão? Ele vem remando de costa Remar com mamão, vem de costa Pega com a boca, hein? É que ele tá levantando ele, tá vendo? É, de costa ali, do jeito que ele vem, dá pra trazer É só ele descansar É, só ele tomar cuidado pra ele não entrar de baixo É Vamos ver as imagens posteriores Ele já tá em baixo